Oi gente, tô aqui pra mais um vídeo, nessa finaleira, gente, tá quase acabando, estamos quase vendendo a nossa meta de divulgar 100 canais, gente, quase terminando, eu tô com apertinho no coração de sempre chegar aqui e falar nesse especial 100k, que quando eu bati 100 mil inscritos, eu resolvi vir aqui uma forma de homenagem, divulgar 100 canais. Já era pra ter terminado, mas como aconteceram várias coisas na minha vida, imprevistos, eu acabei ficando um tempo sem gravar, mas voltei, tô aqui de volta e vamos terminar esse quadro, tá? Divulgar 100 canais, tem uma playlist pra você assistir todos os canais que foram divulgados nesse especial 100k, mas gente, eu não vou parar, porque eu amo divulgar canais e quando terminar, eu vou voltar com o quadro meu, que é o Me Divulga Dê, você quer ser divulgado? Em algum vídeo meu, comenta, hashtag Me Divulga Dê e conta um pouquinho da sua história, do seu canal, ou canal de algum amigo seu, que eu vou, é uma forma mais fácil pra eu achar o seu canal, tá? Mas se não aparecer ninguém, gente, sou estirida, eu tô procurando no YouTube canais de coisas que estão ativas pra eu divulgar, eu gosto muito de fazer isso, tá? De semear o bem, fazer, né, ajudar, quem quiser divulgar o meu canal também pode divulgar, que eu vou ficar muito feliz, tá? E dessa vez, o canal que nós vamos divulgar, tô com a listinha aqui, gente, é o canal da Pri, Pri Alves, gente, vamos lá no canal da Pri, vamos se inscrever no canal dela, vamos deixar muito like, assistir os vídeos, ativar o sininho de notificações pra assim que ela postar um vídeo novo, você correr lá e já chegou o vídeo da Pri, deixa eu lá ver, vamos ajudar, tá? E é isso, agora vamos entrar lá dentro, como eu sempre faço no finalzinho do vídeo, eu entro lá dentro com vocês, dou uma olhadinha, vejo se ela faz ao vivo, vejo quanto tempo tem que gravar o último vídeo, se tem shorts, se coloca foto na comunidade, ver o que que ela faz por lá. Eu convido você pra agora a gente entrar lá no canal da Pri, e quando terminar o vídeo, entra lá também, tá? Pra você ficar à vontade só no canal dela e assistir tudo e ajudar a Pri a crescer no YouTube. Bora lá pro canal da Pri Alves. Chegamos aqui no canal da Pri Alves, gente, olha só, ela tá super ativa, o último vídeo dela foi há três dias, que é festa country, e aí arruma isso comigo, compra no supermercado, vlog, compras no mesmo tacadão, então assim, ela posta muita coisa, variedades, igual aqui no canal também, tá? Você vai amar, se você gosta do meu canal, você vai gostar do canal dela também, que é muita variedade, então sempre um vídeo diferente pra vocês, ó, dicas também, de como arrumar casa, de como tirar mancha do box, muita coisa legal, muita variedade mesmo. Ela também posta shorts, olha que legal, bastante shorts aqui, tem playlist também, olha, receitas, diversos, faxina, diário da reforma, tu pela minha casa, passeios, muita coisa. E na comunidade, eu fiquei muito feliz, gente, de ver que ela também divulga canais, ela também participa dessa corrente do bem, e eu convido a você que tem um canal, faça como a Pri Alves, faça como eu, divulgue canais também, crie um quadro no seu canal, divulgue pessoas, vamos ajudar uns aos outros a crescerem aqui no YouTube, tá? Chegando aqui, gente, não se esqueça de se inscrever, assistir um vídeo, deixa like, comenta que você veio no canal dela através do meu canal, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, e eu também. É isso, gente, se inscreve nesse canal também, se quer ser divulgado, Fala em algum vídeo aí que você também quer ser divulgado, que eu vou começar um outro quadro, que é o Me Divulga D, que estamos terminando já os 100 canais. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho